O que é que eu vou pedir aqui para imaginar foi esta escultura que se chama Animal de Deus Teu, que é curioso porque é um título que foi recuperado numa poesia do Eberto Hélio, é uma coincidência, não é sempre do Eberto Hélio, mas pronto, é uma coincidência. Animal de Deus é uma escultura, é uma escultura, não há grande escultura, é uma escultura, defino-me como uma espécie de assemblagem, pela palavra francesa, que há uma reunião de materiais diversos, de ferro e pedra. A escada foi construída num ferro, sobre a minha orientação. É uma escada enorme, tem 2 metros e 60, por causa de duas ações que estão aqui no fim. Se vos interessar, posso fazer isso, se deixar-me conveniente. São 2,48m por 1,53m de base. E é o resultado de um ponto entre o trabalho de um ferreiro, que é o trabalho da escada, que foi feito por um ferreiro, e esta espécie de ovo-pedra, que é uma pedra, que foi encontrada numa praia, na Libura. Eu vivo na Itália dos Santos, e, como de vez em quando, vou até uma cidadezinha da Libura, que é uma região da costa ocidental da Itália, que é uma cidadezinha, que é uma cidadezinha. E há muitos anos, muitos, muitos anos, encontrei, digamos assim, uma espécie de pedra, que é uma pedra industrial, fabricação industrial, atravessada por dois ferros. e a pedra industrial, tanto, até, como se fosse de pedra industrial. E a pedra, tinha sido, ao longo dos anos, trabalhada por um marco, e tinha essa contrakidade. E ganhou uma espécie de uma forma oval. Oval. E as, digamos assim, as barras de ferro de alta etapa, na parte de cima estavam dobradas, e formavam um bico. E eu fiz uma associação de teixos entre aquilo que encontrei e uma importante escultura do Brancoso, e que está a interesse na educação coca-neiga, que se chamava, e chamam-se, Maiaça, não tanto, digamos assim, de forma evocável. Porque Maiaça tem este, é um fáscil, com uma enorme peito, digamos, um papo. Como é que se pode dizer? É bailouso. E, então, guardei esta pedra durante muitos anos, eu vou guardando coisas durante muitos anos no cultivo, porque são, digamos assim, objetos que servem para um reservatório para a memória. E um guia encontrou a pedra que viram que foi chamada, chamou-me a pedra. E, então, pensei que este pico e este ovo deve haver de uma associação inconsciente, porque depois há um trabalho sucessivo, que tem uma ligação com isto, que está ligado ao teador, à Francesca, no quadro que está em mim não, que é, se a graça acontece, também quando há um ovo pendurado. E eu perguntei, por assim, me limitei-me simplesmente a pendurar esta, digamos assim, este ovo, que passa o ovo, esta emergência, como é que se pode dizer, esta emergência que está em mim é uma nova teadora. que, então, a minha obra, eu vou chamar o meu nome anterior, eu vou chamar o meu nome anterior, e agora eu quero, estou, estou a ligar de uma escola, eu vou chamar de uma escola, mas, eu, não tenho toova, não tenho mais como uma escola. E, então, a minha escola, eu vou dominar os locais. tradicional. Não sei se você quer dizer perte ou brancos, filas, filas, a serra brancas, tudo isso é ferro, é uma fixação, é ferro pintado e metoclônico, não sei o sentido portanto, é de variar. Como que está bem? Sim, sim, bom, mas eu já vejo que é melhor. Ah, tu queres tudo de seguida, pois, pronto, é bom para este experimento da gente, não é? Sim, bom, mas eu já vejo que é melhor. Bom, eu vou passar a esta cadeira, esta cadeira é uma cadeira que, são encontros, quer dizer, eu acho que muitas vezes no meu trabalho na arte, as coisas acontecem por um artista ver, olha, está sempre a ver e olhar, tem uma relação com o ponto de olhar. E um dia, no final da minha amiga, dizendo que havia num lixo lá na casa dela, não, as cadeiras lindíssimas. E eu fui, fui buscar a cadeira, e limitei-me, portanto, do ponto de vista técnico, o trabalho foi, limitei-me a pintar a cadeira como a outra é, fazendo de conta, é de ferro, e fazendo de conta que, digamos assim, que há um tratamento de bronze. E limitei-me, não tinha fundo, não tinha fundo a cadeira. E eu pus-lhe uma tampa de vidro, andei por estar, e puse-lhe uma tampa de vidro. E esta figurinha, como vocês vêm aqui, é uma figurinha, é uma cópia de uma famosíssima escultura etrústica, que é do segundo século antes de Cristo, que se chama, que está no museu em Volterra, no museu Guarnacchi, e é uma figurinha que se pode comprar, nas lojas, que se chama, é sombra da tarde, l'ombra da sede. É um nome que foi dado por um famoso escritório italiano, que é o Danuncio, que tinha uma grande paixão por esta escritorinha, que é grande cometa, cerca de um metro, e preso um Giacometti, não é um Giacometti, lembra muito um Giacometti, lembra muito um Giacometti, certamente o Giacometti olhou para ela, porque é muito anterior, não é? E é um jovem macebo, com perfil corretíssimo, e aqui não se vê. Eu tenho, pois não há uma outra expressão ali no outro livro, que dá uma... Eu limitei-me, digamos assim, a apoiar esta sombra da tarde, ombra da maceira, nesta superfície de vidro colocada nesta cadeira. Para mim, é uma praça com características um pouco muito físicas. É uma praça. Alguém quer ver mais de perto? Não se vê, porque ali é uma publicidade. No outro livro, não é? Não. Pronto. São tudo encontros casuais. Os encontros casuais que assumem um certo relevo no plano de todo trabalho. Escadas. As escadas é um elemento presente sempre no meu trabalho, que eu acho que é um lugar, se calhar, de tudo. E esta é uma escada que tem a ser com metros e cinquenta, na qual eu coloquei no ponto, no ponto, digamos assim, no topo, uma rosa, que é uma rosa falsa que eu comprei em Barcelona, em recordação de uma rosa contêntica que eu tenho encontrado no chão sempre passei antes do Barcelona. E, como sempre, acumulando os vestígios das massagens e dos encontros, levei-a para o estúdio e por lá ficou anos, até que se tornou a que passou a ter uma função poética quando se passou a articular, digamos assim, com as camas. Está bem? Mostra assim? Mostra. A imagem seguinte, isto é uma mesa muito alta, sempre com esta tigela. Esta tigela era uma tigela que pertencia à minha mulher, que ela usou há muitos anos e que estava lá abandonada num sítio e que eu recuperei e pintei de outra maneira. Isto pertenceu, esta tigela pertenceu à minha primeira mulher, esta à minha segunda e esta pertenceu à minha, e esta cafeteira à minha segunda. Ao contrário, esta cafeteira à primeira e a mulher à segunda. E a tigela, 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 e a tigela. E, então, fiz uma natureza norte, suave, acelhante-se, com um ovo que, não sei qual de a de messe, pertencia, suponho que não pertencia a nenhuma destas mulheres, um ovo que foi pintado, é um ovo de costura, que foi pintado de branco, a cafeteira tem, é uma situação precisa, do batice. Há um quadro do batice, onde há uma mulher nua, que olha para um espelho, e em frente tem uma cafeteira azul, um azul muito claro, muito bonito, que é onde eu me inspirei para fazer este azul. Esta cafeteira também foi comprada no mercado em Gênesis há muitos anos, ficou no depósito, com as outras coisas todas, à espera de ser chanada, e a tigela da segunda mulher foi encontrar, e estava ali também, e a certa altura encontrou a sua função. A mesa é muito alta, cerca de 1,50m, creio que esteja aqui na Madeira, foi o que me constou, num depósito que foi comprada, está a parte do estúdio, não sei se interessa nisso, é uma informação, foi comprada por um senhor aqui da Madeira, e acho que está aí num depósito, lhe disseram. E é uma mesa muito alta, 1,50m, sempre de ferro, pintada de uma maneira fingida, a imitar o bronze, e é muito alta porque era vista, do ponto de vista da minha filha, que na altura tinha 4 anos. E então, como vocês todos se lembram, nós somos todos ex-crianças, não é? Nós temos, quando somos pequeninos, vemos as coisas muito grandes, porque é tudo muito grande, não é? E então esta mesa, de facto, é realmente muito grande, de facto. Mas, do ponto de vista conceitual, quando eu pensei poeticamente, era a mesa, visto ou do ponto de vista da minha filha, que tinha 4 anos. E esta, se põe que é a última das, assim, meditas esculturas, são, foi encontrada no lixo também, estas esculturas são-se espaldadas por uma biblioteca, que foram encontradas no lixo, no pátio do meu estúdio. Eu tenho uma boa relação com o lixo, de dizer, isto é com desperdícios, acho que se desperdiça muita coisa e tendo a recuperar aquilo que se deita fora, quando, evidentemente, aquilo que se deita fora me interessa, não é? Mas, acho que estou, gosto de ver os desperdícios, as coisas que andam, que se são deitadas fora. E então, isto são duas, duas espaldadas de uma biblioteca, que eu saltei. E, este, esta figura, está aqui embaixo, que é um anjo, não era um anjo, era um robô de plástico, que eu encontrei também no chão, numa rua de Milão, em que lá foi para o depósito, e que, a certa altura, se tornou um anjo, porque me evocava várias coisas. Evocava o anjo riociano, uma figura forte, digamos, de toda a poética riociana, e evocava um conto do Kafka, que é um conto de portas, e aqui tem interesse para... que se chama Prantalei, que é um conto, um grande conto breve do Kafka, onde há uma série de, digamos assim, de portas que abrem outras, que se abrem infinitamente outras portas, não é? E há um senhor que é o guardião da porta. E, então, este anjo é o guardião da porta. Eu já não me lembro como é que lhe chamei. Já tem um nome riociano, que é uma poesia riociana, e a obra chama-se Já algo da despedida, paira e insiste. A anterior chama-se A Ciência do Excesso, e é sempre a Humberto Helga. O outro, o Rio. Era, mas só na extremidade, era, mas só na extremidade, rio. Simulando as dignidades do silêncio. Este, rio. Animal de Deus, eu, Helder. E este não foi aqui, portanto, não escreva. Se alguém quiser ver melhor, é só pedir, porque eu sou da Universidade Andorana. Eu queria pedir-me desculpa por, pelo menos, isto começou por ser, um banhado de notas, e depois, a pouco e pouco, tornou-se um texto. E, como acontece com os textos, em que as palavras se tornam muito precisas, e o que na oralidade não é mais difícil de fixar, eu vou procurar, lendo, entreneado com as opitações, e, por terneado com as opitações. Bom, eu dei um título, dei um título, este texto, dei-o depois, quando o cheguei a meio do texto. O título vai, creio, surpreender aqueles que pelo menos acham que há uma serenidade única, ele é bem, única, porque é lá que existe na obra de José Batulhista. Eu chamei-lhe Avalanche Secreto. Bom, porquê é que eu tomou o resíduo? Vou procurar explorar, realizar uma lógica, a lógica do movimento da obra. Isto quer dizer que a interpretação, digamos, das significações da obra, da simbologia ou mesmo da biologia própria, autores, não apresce. Porque, no meu entender, ela só se pode compreender porque ela se leva a partir desse movimento. Esse movimento quer dizer que é só a ordem. Bem, então eu começo por ser uma anotação e eu vejo, não é, 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 não é. Eu vejo uma primeira tensão. Uma primeira tensão entre dois elementos, que aliás está aqui ilustrada. Um primeiro elemento, ou melhor, é uma tendência própria do trabalho que eu chamaria, a que eu chamei a esterização do sentido. A esterização do sentido é uma tendência para uma saturação do sentido. A esterização é a presença, o excesso da presença, não é, e há uma tendência, desse excesso, não de presença do visível, porque precisamente ele joga, como vocês viram, nos desenhos, etc., nas ilusões, no desaparecer, ele joga com o contrário. Mas também há a tendência, e a tendência manifesta-se, por exemplo, no cobrir uma fachada descrita. E vamos cobrir a fachada descrita e vamos cobrir-la com qualquer coisa que, precisamente, não devia lá estar. Não devia lá estar porque a fachada tem a função de mostrar, de responder. E o que faz José Fabrias, ele vai inscrever na fachada, precisamente, qualquer coisa que está escondido, e que está escondido e que é a menstruação, ainda para mais, e aí há uma tendência. E há uma tendência que se manifesta, portanto, por uma espécie de ocupação do espaço, que é a estrização desse sentido, a ocupação do espaço, que se vê em outras instalações, como no quarto de pessoa, que também é... os parientes são todos de perto de descrita. Vê-se sutilmente na encenação, há sempre uma cena nestas esculturas que lhes foram mostradas, eu chamo-lhes esculturas, eu chamo... é só para o designado, não tenho dúvida, não é? Não vamos discutir agora se são ou não esculturas, mas só vou dizer-lhes no designado. Sim, esculturas nestas esculturas há uma cena, sempre. É um anjo que vai pousar-se na escada, é uma sombra aquela escultura intrusca que vai pousar-se, ou colocar-se na cadeira, quer dizer, uma cena é o que mostra. E depois, veremos, há uma tendência que contraria este, mostrar esta espécie de plector, de o mostrar. E depois, há como que, também, uma presença às vezes do visível, mas que também tem sempre. E a presença do visível aparece, por exemplo, na monumentalidade, na tendência à escala... Mostra-te-se estas coisas aqui. Estes que despeço? Praticamente. Não pode ficar uma tarefa de fotografia entre a minha segunda mulher. A minha segunda mulher está grávida entre a minha primeira filha. E é uma fotografia dela, espero. É menor de 1,50 m, e isto, depois, na obra, tem outras características aqui onde está a produzir. Este aqui... Não vale a pena, é só por dizer... E esta é uma enorme, é uma enorme esfera, semisfera, de parede, que tem 3 metros de diâmetro, onde se passam muitas coisas. E, enfim, esta saturação do sentido manifesta-se na maneira como o discurso explicativo persegue o sentido. Como se houvesse a tendência a esgotar, a não deixar escapar do sentido. Portanto, explica-se a origem da obra, explica-se o acontecimento e qual o acontecimento na vida real que deu origem ao objeto. E depois há um título. E o título ainda vai explicar. E vai explicar o quê? Vai explicar a articulação do sentido da imagem ou o sentido da escrita, do discurso que descreve já. Há... Queria esgotar, evidentemente, quanto mais se quer esgotar, quer-se a maneira, mais o sentido escapa. É porque qualquer coisa escapa sempre no sentido. Para resumir, eu posso dizer, em geral, isto significa que o catálogo vai pertencer à obra. O catálogo vai ser uma obra que, porque contém o título, não só, mas porque contém a explicação de cada objeto e a explicação de cada acontecimento, como é que aconteceu a tal imagem, vai pertencer à imagem também. Porque quer, precisamente, esgotar tal como a fachada. É uma fachada. O livro é... e o discurso é como se uma fachada é o correspondente ao poema de verdade. Bem, então, eu diria que uma instalação do José Barbias é um conjunto que reúne um objeto-imagem, mais um discurso, mais um tipo. O qual acrescenta um sentido poético muito afórico à imagem e ao discurso. Ou seja, é uma imagem que é uma encenação visual. Isto é uma encenação. Esta porta. É a porta que é colocada num espaço para ser vista. E, depois, esta encenação, esta cena, emite. Emite o quê, vamos ver? Emite signos. Emite pequenas impressões. É uma imagem, portanto, que é uma encenação visual. Em segundo lugar, esta encenação visual é a cena de um discurso que conta a história do surgimento do acontecimento de imagem. E que, assim, procura explicar o sentido da imagem. E, em terceiro lugar, o título que explica a relação entre a pura imagem, como textura visual, e o acontecimento real que tem origem. Enquanto de uma pequenação visual, estamos diante, pelo menos, de dois regimes de fratalização. É aqui, quer dizer, de encaixamento. Em encaixamentos de sentidos. Um discurso que inclui uma imagem. Um título que inclui a inclusão da imagem no discurso. E isto dá-lhes um primeiro movimento Que é próprio A bocado a bocado O José Fabrício falou naquelas portas Que se seguem em abismo Quer dizer, em encaixamento A segunda tendência É oposta à Histerização do sentido Eu disse bem, histerização do sentido Quer dizer, presença e saturação do sentido E não Presença e saturação do visível É uma diferença Portanto, a segunda tendência é oposta A histerização, diz respeito ao desaparecimento Ao vestígio, à arcoína À escala mínima de percepções Com que o José Fabrício joga Esta tendência manifesta-se Sobretudo no plano da imagem Aqui a cena é imusculante Como nestas Desculturas Como são quase imperceptíveis Os desenhos Sombras que se confundem com a luz Que temos aqui Contornos imprecisos Finíssimos Delicadíssimos Às vezes apenas expulsão O que dá uma Estabilidade e equilíbrio Precários Este anjo está no suspenso A cena é mínima Tudo é uma vibração E uma precariedade E isto chama-se Chama-se um equilíbrio metastar No fundo É uma suspensão do equilíbrio Esta tendência é contrária À estilização À perda do sentido Ao seu desmoronamento É portanto É a perda do sentido Vai no sentido Do seu desmoronamento E da sua evanescência Quanto à escala Ela aqui é pequena Ou mínima Enquanto que a estilização Procurando ocupar O maior espaço possível Pode tender à escala macroscópica Ao monumento mesmo No mundo Há portanto Uma tensão De vestígio No monumento Se é verdade Que a melancolia Está ligada À ruínas E ao poder Devastador do tempo Diria-se-a Que há uma tendência À melancolia Em José Baleias Que se oponia À estilização Notemos, no entanto Que muito depressa A ruína e o vestígio São recuperados Não há Em José Baleias Perda, fragmentação Entropia Senão Significadas A distância Não há objetos Abandonados No tempo Porque Não há propriamente Restos Traços Desgastes Ilusão Reais Porque Há um Esteticismo No melhor sentido Para mim Deste Fazer Que recupera Uma imagem Os blocos São precisos Tudo é Nítido E de certa maneira Impecável É numa representação Que aparece a ilusão Com os contornos Bem nítidos Não há Deixar Ir ao tempo Real Do objeto O que nos remete Para uma outra tensão Portanto Temos uma primeira tensão Entre Uma saturação De sentido E uma perda O que nos remete Para uma outra tensão Com um outro aspecto Com um outro aspecto Da mesma tensão Entre o acaso O acaso Do surgimento De uma imagem E o seu caráter Por assim dizer Fatal Não só necessário Mas fatal Como se Uma vez Acontecida Essa imagem Que apareceu E que foi escolhida Como ele escolheu Aquela Aquele objeto No lixo Ou roto Ou esta porta Portanto Como se Uma vez Acontecida Uma vez Escolhida Esta imagem Ou este objeto Estivesse desde sempre À espera De o ser Como é que surge Esse caráter De fatalidade Como é que faz O que é que faz Que uma imagem Seja escolhida A sua predisposição A entrar Numa encenação Precisamente A que Resultará No trabalho Na misão de cena Ora esta predisposição Revela-se No cruzamento De um objeto Uma imagem Uma percepção Uma frase Uma frase literária Um objeto Da história Da pintura Como um objeto De uma imagem Passados Também Quer dizer Com uma lembrança Ou um vestígio Repare-se Todas as esculturas Resultam Estes objetos Neste cruzamento Um objeto Apanhado Por acaso Na rua Que os assumiria Com o outro Também guardado Sem sinalidade A sombra Com uma imagem Uma imagem Que é extremamente Carregada simbolicamente E depois No caso De haver Uma galeria Que se chama Porta de Jesus 3 Que deu Que aconteceu O que fez acontecer É um cruzamento Portanto É impossível Não pensar Na Madeleine de Costa Se bem Se bem que Em Gebelias Não se trata De suscitar Uma memória Perdida Através De uma percepção Presente Mas de acordar Para uma cena Presente Dois objetos Ou imagens Que são Vestos De memória O cruzamento Resulta De uma série De acaso Do que fez surgir E ser escolhido Tal e tal objeto Depois Do que os fez Encontrar-se Para tanto Basta Esperar Eles Encontrar-se Ou não Segundo Que o inconsciente Determinar Isto é A minha interpretação E o encontro É um acontecimento Que intensifica Quer dizer Torna presente O passado Dos objetos São Coincidências Que são Que é o cruzamento Do poste É o tipo Desta exposição E torna presente O que os compõe Numa cena estética Intensa Vibrátil Através das pequenas Perceções Que dela Imã Dela imã Talvez O que O que os faz Encontrar Seja uma imagem Literária O é De uma frase Da Vilca Ou a lembrança De um quadro De Leonardo De um objeto De branco José Matias Não o diz Mas disse Mas em todo caso Sugere Em todo caso O encontro O acontecimento Ou o cruzamento Dos séries Ocasionais Eles mesmos Ocasionais Transformam os restos Em presença Fatal Eles estavam lá Um para o outro E então Adquirem um nexo Estético Aquele E esse é um trabalho Propriamente Do artista É fazer com que Aquela rosa Se encontre Necessariamente No cimo da escada Que aquela sombra Esteja necessariamente Colocada Na cadeira A casa Eles estavam lá Um para o outro A sua presença Coexistente Tinha que acontecer Este movimento De transformação Muda a escala Dos restos Ou vestígios Em vez de ruínas A desaparecer Tornam-se Momentos fixos Esteticamente Parados No tempo A barragem Parte Com a posição À paragem Em lá em cima Na Que é Feito Pelos rosaicos Assim A encenação Dos restos Ruínas De vilarim A descida Das águas Da barragem Descobriu As ruínas Como por acaso Foi assim E nesse acontecimento Ocasional Surgiu o acaso Daquela Ruínas Vestígios De uma vida Em que a barragem Destruiu E Conservou A fixação Na instalação Desse acontecimento De cruzamento De um sentido Novo Permanente Único Invasor Do espaço De presença Desses mesmo restos Insignificantes E a encenação Foi operada Com Um acréscimo De um objeto Para aquela Para aquela Paisagem Que são os planos de ser Este parece-me ser Sem dúvida Um dos processos Essenciais Da transfiguração Dos objetos Forrestos Dos evadrias Em quatro momentos O acordar Na memória E a esterização Do sentido Leva a uma mudança De escala E nesta Recorda dois meios As pequenas percepções E a monumentalização Nos dois casos A tensão Mantém-se Entre a saturação Da presença E as vibrações Ínfimas Das percepções Ou a própria Escala pequena Quase infantil Das figuras E objetos Esta é uma Das singularidades Que eu Da arte De gerarias A reversão Possível Entre as duas Escalas Dá ainda mais Intensidade À cena Do sério Assim a visão Infantil De Sara Naquela Naquela Mesa A visão infantil De Sara Aumenta o tamanho Das coisas E das pequenas Perceções Como a ilusão E o desgaste Do tempo Ao contrário Véi-se Diminui a importância Sentir a presença Das coisas O dilúvio Acontecimento Imenso Desmesurado Revela-se Na velocidade Dos remoinhos Ínfimos E caóticos De uma visão Quase microscópica Da cartaz Talvez possam Mostrar Só um pequeno Espanhol Só um pequeno O que é que o Luís É sério Mostra-o Aqui o que o Luís Está aí Eu não vejo mais Então tem que ser Para vocês a ver Já esta série Que eu refleto Esta série Que eu dei um monte De tempo Desta Verdignosa Presença E da sua expressão E forma De comum Não há mais Os órgãos Tranquilo Sempre formas Circulares Aqui só sempre Não sei Qual que é a maioria Não é a coisa Não é com a água Só assim Sim Sim Mal Pois é para dizer Como há aqui Um jogo de escalas Em que Um acontecimento Enorme Monumental Um gráfico É significado Que termina Do mínimo Tensão Inversão Do jogo de escalas Mas de todos Os outros pontos Também Poderíamos Seriar assim As tensões Mas há outras Não só as que eu vou dizer Que faz As tensões Que fazem nascer Os objetos E viduras Dos observadores De um lado Acate-se Do outro Necessidade Desestígio Um momento Escala Micro Escala Macro Desaparecimento Intensificação Da presença Insignificância Saturação Do sentido Melancolia Histerização Passado Presente Interno Infembro O que é o olho É este jogo Jogo permanente De tensões E há mais Que me parece ser Axial Da lógica Da obra De Nero De Nero Estas tensões Resolvem-se Por meio Do movimento É um dos meios Um meio Do movimento De diversão Metafórica O mais insignificante No tamanho O vestígio A ruína A pequena perceção É o que mais sentido Tem O maior Na imagem É o que mais insignificante Se mostra No sentido Qual é o mais fino Com as escadas Finíssimas E altas A intenção Que os objetos Vestígios Que elas suportam Objetos Cotidianos Cafeteiras Maldas Ou restos Passados O pássaro Sombra E turística A rosa É no objeto Que o título É a ciência Do excesso Uma mesa de ferro Muito alta Com uma tigela Uma cafeteia Um ovo Que melhor se induz Deste jogo De inversões Metafóricas Como comenta O próprio artista Porque sou Do tamanho Do que vejo E não Do tamanho Do que sou Segundo o verso Mantém-se a tensão Mantém-se a tensão Ao mesmo tempo Que se a resolve Num jogo De arroz e unidades Que como veremos Se transformará Em avalões Todos estes Polos de tensões Vizer-se Se exprimem Talvez numa só Oposição A de dois regimes Na criação De Jeba Bias O regime Daquilo que se chamou E que eu chamo De facilidade Pintura-pintura Ou desenho-desenho De uma maneira Básica De fazer pintura De conceber formas E de se criar E o que já se chamou O neoconceptualismo Do pintor E não há dúvida Que existem Dois vetores Deste tipo Na sua obra Mas haverá mesmo Um conceptualismo Em Jeba Bias O que é um objeto Conceptual Aquele em que O conceito Conduz E guia a operação Da feitura Contextualização E exposição Do objeto No espaço Mais precisamente Os objetos Conceptuais Dão-se a ver Em geral Mas nem sempre Em instalações O conceito Está assim Omnipresente Na definição Da génese Das formas Estas Tiram Pois O seu carácter formal E se possível Matérico Do próprio conceito Este vale Como o próprio conceito Este vale Como uma cor Como diz Piochon Referindo-se ao Tinho Ele diz o título Como uma cor O que significa Que para o artista Conceptual Há uma estética Do conceito Ou seja Da ideia Que preside A construção De exposição Do objeto Se aproxima De uma estética Da matemática Assim se diz De uma demonstração De Darwin Que ela é Elegante E de uma demonstração De Gauss Por exemplo Que ela é Passada Para chegar ao mesmo objeto E é Nesse sentido Que é uma estética Do conceito É a maneira Não como o objeto Realiza a ideia Mas como esta Realiza o objeto O objeto Não ilustra a ideia Como alegoria Mas é a ideia Que se põe ao serviço Do objeto É a ideia Que tem-se ao nível Do objeto A ideia É um movimento Do objeto Que o espectador Faz mentalmente Para completar A percepção estética Deste último Eu tenho que saber Que no branco Sobre branco De Marievich Ou no preto Sobre branco De Marievich Aquele preto Era o espaço De um ícone Anterior Que ele foi abolido Para eu compreender O que significa O branco Sobre branco Portanto Eu faço Uma operação Mental Que é Que completa O movimento Da forma Há sempre Portanto No objeto Conceptual Um vazio De processão Que é isso mesmo Conceptual Ora O que faz De Marievich É antes Numero entendido Um falso Conceptual Não quer dizer Um aparente Não real Artista Conceptual Mas alguém Que utiliza O processo De concepção Conceptual Não sei se isso pode dizer Para o subverter E o atraiçoar Alguém Que recorde Ao conceptualismo Para o falsificar E pôr ao seu serviço Como De várias maneiras Ou Pelo seu esteticismo Que impõe Uma estética Das formas Ao puro movimento Do conceito Uma elegância Precisamente Uma estrena Brincadeza Ou de cuidado Ou porque As suas instalações Contêm sempre Uma dimensão Excessiva De presença De imagens De matéria De sentido Que imagens Em momentos sensíveis Ou intelectuais Inscritos Como vimos Na fachada Da porta de TNT Neste último caso A esterização Da presença Rebenta Com o modo De presença Do conceito Assim Na montagem De Cecília grávida Ou no mundo De Nermundo De nós Mas mesmo No excesso De presença Há sempre Uma outra presença A outra presença Da matéria Do ínfimo Do entre fendas Que espreita Através Das macro-receções No hemisfério Do mundo Que é enorme Há pequenos mundos Na fibromacia De Cecília Há Sefumato Coisas que não se entendem bem Uma fibração Ínfima José Borbias Aproveita O vazio Interfalar Que abre Entre as imagens Do trabalho Do conceito Para melhor Introduzir A matéria O sensível O sensível Intenso Para melhor Apresentar A presença Do sentido Que trazem Consigo As próprias imagens É por isso Que ele Atraiçou O conceito Submetendo A textura Da matéria E ao seu próprio Fazer De artista E herdeiro De toda A história Da pintura Viva a Itália Nada melhor Do que a presente Disposição Para vermos Em ação E sob um novo regime Esta lógica interna Que atravessa Toda a obra Dos nebavias Primeiro A fachada E o poema Néberto El Istitização Do sentido Cobertura Da fachada Que deve apresentar Para proteger Esconder Com o poema Que fala de quem? Precisamente De uma torrente Escondida Que atravessa a cidade Do interior Do corpo Do sangue Que escorna Sombra Avalanche Secreta Avalanche Incompreensível A fachada Agora Sangra As palavras Do poema São a corrente De sangue E fogo Vou entregar As palavras De Eberto El O interior Revestido Revertido Para o exterior Mostração Impúdica Desmedida Mas tensão É o ínfimo Das palavras E o segredo O sentido E a resolução É uma encenação Caótica Da escrita E por isso Eu digo Que é uma torrente O que se resolve Nesta tensão Assim também A água Da barragem E o dilúvio O som também E o dilúvio Que é barato E tudo vai Fibrar Numa espécie De imobilidade É isto que eu chamo Avalanche Secreta Deturpando Filmando um pouco O sentido E ao mesmo tempo Estrapelando O sentido Da avalanche Secreta Da menstruação Do poema Detal Em segundo lugar A lógica Das oposições Toma nesta exposição Várias pessoas Primeiro Na sala Do baixo De chão Esta A tensão Entre as dimensões Do tempo Com passagens O passado Longínquo Mítico Da infância Aqui Fresco Sem ilusão O presente Composto De duas dimensões Um passado Próximo E o dito Cor Cheia Mais sombra Do futuro Portanto Ele é Composto Metade Futuro Metade Futuro Próximo E metade Passado Próximo E o presente É aquela linha Ínfima Que não existe E que separa Não O presente O presente Que é composto De dois elementos Está naquela Fronteira Entre esses dois elementos Eu vou dizer porquê O futuro Que se abre Para o desconhecido Estreitíssimo E escavado Na parede O que se crava E cava Mais no real O que escava O presente Portanto Há uma relação Entre aquela linha Imperceptível Que separa As duas dimensões Do passado Próximo Do futuro Próximo Com O futuro Escavado Não Irote O futuro Os buracos O que são os buracos Do futuro Primeiro O imprevisível O acaso O que pode destruir O que produz O efemo O que efemeriza E portanto Os buracos O presente O que pode tornar Aquela linha Limite do presente Num pulo abismo Mas o que aparece Como ameaça Resultado Da ilusão Contínua A godização Da ilusão Transforma-se Num meio De fixar Uma presença Curadoira Interna Na verdade O tempo De futuros Buracando Produz Um movimento Do conceito A ideia Compõe-se à matéria Pintura Vitor Como futuro Ao passado É de cada vez Que aparece O esboço De um objeto Que interfere No espaço Do espectador O nosso Uma instalação Quer dizer Cada vez Que a imagem Passa a três dimensões Que começa o trabalho Do conceito Duas dimensões É a imagem É aí Que de pleno direito Das três dimensões Se exige O objeto Conceptual Aqui Na parede Das portas Do tempo As dimensões Do tempo Entram em tensão Entre elas Depois A porta Das perguntas Que conjuga Passado O presente Entra em tensão Com a pendal Escavada Na parede oposta Como dimensão Do futuro Na parede Da frente Nesta Das portas Do tempo Desenhos E vulnerados Pintura A pintura Em tensão Com o objeto Que é ele mesmo O resultado De uma tensão Temporal Entre o passado Os desenhos A carvão E a fechadura Escavada Futuro A meia porta Antiga Semivestígio Que sai Em meio Da parede Num presente Real Uma presença Que é recusável A nossa O nosso presente Do nosso espaço Tempo Real Assim é Toda a sala Assim é Toda a sala Que é uma instalação Quer dizer Cujo a disposição Não obedece A um conceito Mas o vazio Deste é submergido Recoberto Pela força Dos elementos Quer dizer Pelas vibrações Que saem Destas tensões É um outro aspecto Da avalanche secreta O comum elemento De presença esterisante E esterisada Se transforma Em força secreta De uma outra presença Propriamente estética Aparentemente serena Avalanches de pequenas percepções Avalanches de atenção e incitação Entre as dimensões opostas do tempo Entre as paredes dos frescos E das molduras Dos buracos E dos objetos portas Que sobressaem E tudo isto Porque são tensões Dentro de tensões Dentro de outras tensões Que formam uma torrente Mas secreta Como o sangue da instalação Como o turbilhão das letras Das palavras Das frases Sobre a fachada Quer dizer Isto vale para a lógica Aos objetos Dos gerardinhas As oposições Entre pontos Estáticos Transformam-se Numa dupla dinâmica Primeiro Jogos da reversibilidade Sentido Escala da imagem Ou escrita literária Imagem pictural Jogos da reversibilidade Metafórica E jogos de palavras Que eu não vou entrar Agora há 15 E em segundo lugar Estes jogos Imprimem Um movimento Poderoso A oscilação Hesitação Entre os colos E torna-se Uma avalanche Da ótica Imprevisível E incompreensível Há aqui Qualquer coisa De incompreensível Como há no dilúvio Como há no excesso Movimento De avalanche De pequenas percepções Que jornam agora Num caudal Unido Enfim Como começa tudo? Como começa a ruína A malambulia O impulso A esterização Do sentido Cuidado com as percepções Mínimas Certamente com a passagem Do tempo E com a perda Que ele Arrasta E como começa o tempo E a perda Com a assimetria Especular Barrias não diz Mas sujeita E quase o diz É que o jogo de espelhos Não é simétrico Na sala do eco Por cima Do fundo Desta Na sala do eco A sombra A sombra É o duplo do objeto Mas não o produz Fêndio E mostra A sua outra face A da sua história Quer dizer A face do seu passado A sombra É o resto E o tempo Porque o tempo É desgaste E perda E assim também O fio que se tece Entre o que se perde O fio O fio que perdura agora A história A narrativa Como sombra do presente Então o passar O passar de sombra É o mais ideal A eco e sombra Escreve o poema De histórias Porque não voltamos A simetria Do irreversível No tempo É esta A simetria Do passar Do tempo Que faz com que As sombras Quase idênticas Impliquem Uma diferença E esta diferença É que vai Fazer A tempo De certo modo Não é o tempo Que pedimos A simetria Mas esta Que cria o tempo É a diferença Entre o original E a imagem especular Sem tempo Que cria o tempo Para isso Inverte a ordem É a imagem especular Que traz a marca Do tempo A memória A lembrança É por aí Que tudo começa Longe de fixar Ou congelar O tempo Há simetria Entre o objeto E a imagem A recordação Faz o ar O tempo Mas esta Este, perdão O tempo Destoca as imagens Cria novas Sombras Novas assimetrias De tal maneira Que as coisas E o tempo Se fraternizam Mais uma vez É a sombra Que se desdobra E o poema De um lado É italiano E o outro Lado em português Que também se desdobra Nesta retubricação De imagens O real Deixa de ter Importância E consistência Só existe Um avalanche De sombras Mas porque há Assimetria A sombra Projeta-nos Fora de nós Para fora de nós Exilados de nós Desde sempre Há maneira De conclusão Entre estes pontos Agora Eu direi Que a própria Maneira de expor José Babias Segue esta lógica De fraternização De fraternização De um contínuo Entre as exposições Entre os núcleos Estimáticos Que são eles próprios Autónomos E descontínuos Novo elemento A tensão Do outro Segundo lugar No fim Há um grupo de movimento Era o que eu estava a dizer Nesta lógica De desdobramento múltiplo E fatalização E a tendência Ao acaso Ao microscópio À ruína E um envolvimento Fratal Que é uma coisa esquisita Que o Barrios tem Não só Há uma fratalização Por encaixamento Há um reencaixamento Por envolvimento Fratal Qualquer coisa Como uma reduplicação Envolvente Em camadas Que se cobrem E recobrem Umas às outras E é a tendência Ao esteticismo De tudo Ao querer tudo Trabalhar O catálogo As paredes de exposição O próprio tempo De acumulação Que se repete Possivelmente Ele próprio É a tendência À esterilização Do sentido Que deve proliferar E ocupar o espaço Sobre esta lógica Erguem-se os temas E os sentidos As simbologias As mitologias próprias De José Barbias Porque cada um dos polos Da lógica das tensões Pela sobredeterminação Do sentido A que conduzem A fatalização E o reenvolvimento Passa a ser um foco emissor De movimentos orientados Adquire assim O poder de simbolizar Tornando-se um elemento Mítico ou simbólico A sombra Os tubos A ruína O mundo O livro A escrita O tempo A história da pintura E a história da literatura O exílio O exílio O exílio Obrigado. 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 com as crianças, abrirem a escala, abrirem a escala as crianças, veem um microscópico como grande, veem uma formiga dentro de uma cena, veem a um, se fosse a escala de uma planta, ou a escala dela, etc. E depois, a intensificação, a intensificação, nessa escala há uma intensificação, e é isso que faz o prazo. Simplesmente, acho, o que se bem-vindo a sua pergunta, eu acho que o Sr. Babias tem uma originalidade, uma obra laboralista, uma originalidade muito grande, e a maneira como ele choca com dois regimes, um é o regime nitidamente, daquilo que eu chamei pintura-pintura, e o outro regime, que aparentemente, aparentemente é contraditório, aparentemente não funciona como, e ele faz funcionar, é o regime, daquilo que eu chamei, o falso conceptualismo, de conceptualismo, por exemplo, para empregados, que não é como, e a maneira como, por exemplo, a barragem, a barragem, as fotografias, é depois do pergulho, é isto, há quase uma coisa desse tipo, e isso é muito bem ajudado, há de ter uma maneira, e acho que isso é uma de... isso, o que é valente? Porque, num elemento de uma instalação, já há pequenas expressões, não é? Por exemplo, aqui, há pequenas expressões, as fotografias da barragem têm pequenas expressões, e depois, esta avalanche, esta pequena tensão, entre pequenas expressões e avalanches, que é enorme, uma inundação, vai ser encaixada noutros estratos de tensões, por exemplo, entre precisamente qualquer coisa absolutamente natural e um pedragulho suspenso, que tem um outro sentido, que já é da ordem do plano conceptual, ali, e assim se formam tensões dentro tensões dentro tensões, como eu disse, e isso forma uma avalanche. Uma avalanche o quê? É uma tensão. É uma... corrente, é uma corrente, é uma corrente em tensão, que não para, posso mostrar, não fiz, que, precisamente, a tensão, 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 tem uma estrutura tal que se alimenta sempre, porque não se importa. É de tal ordem que produz sempre a vibração. E é essa corrente. Por isso é uma corrente. Isto foi a minha maneira de ver, não é uma corrente, não é uma corrente orgíaca, não é um, não é um pintor de grandes massas, aparentemente, é um pintor de serenidades. Mas eu acho que não. Eu acho que a serenidade encobre, precisamente, aquilo que eu chamei, uma avalanche secreta. Secreta quer dizer que não se vê mesmo. Eu não sei se estou tratando por qualquer coisa. Acho que... Não se trata sempre, obviamente, secreta e reunida enquanto nos diz uma realidade que tem uma existência inclusivamente de desenvolvimento no macroscópico. E que, portanto, faz imensas sugestões. É constituído por imensos pontos de luz, se considerarmos, não sei se consideras o tradutor que eu tenho em relação, por exemplo, aos desenvolvimentos que se costumam fazer, se consideras pequenas percepções como pontos de luz e de certo modo de informação. Ou pelo contrário, na medida em que surgem, como se refere a olhar as pessoas entre a polaridade do obscuro e o máximo da obscuridade? Com certeza, eu tenho razão. O que eu acho é que há, por exemplo, mesmo o mental é trabalhado. É um grande estético. É nesse sentido. Tudo é trabalhado. Portanto, o problema para um olhar-se que vê é onde é que se escapa. Os culturais são equilíbrios instáveis. Ah, sim, uma coisa suspensa, uma coisa humana evoluída. Tá, é isso. E aí Obrigado. Embora o nome pareça que seja bem uma questão, será talvez mais da minha parte uma constatação e gostaria que o Sr. Professor dissesse se também o é de ação ou não. Eu venho sempre, nos vários tipos de gravagens dos Sabarias, via sempre presente, por um lado, a feira de rio com o inércio de anos de cósmica da medida antiga. Vejo aqui também o Sabarias, como um leitor já de outras obras, que reformula a sua próxima mente e reinveste-se aquilo que faz. Já não é apenas o primeiro metáforo, como dizem muitas pessoas, não é o primeiro metáforo. Não faz apenas, portanto, uma refiguração, digamos assim, mas faz quase uma refiguração, uma refiguração, parece-me. O mesmo, no entanto, passando por aqui, podia ser talvez uma forma de uma metáfora, de algum modo, no sentido da elisão, portanto, da elipse, na medida em que está a representar muitas vezes a grande dimensão, precisamente a pequena dimensão, no fundo, a questão, a fratabilidade, não é o que o senhor também reforiu. Ora bem, isto tem a ver com o conceito de unidade ou não? Em princípio parece-me que não. Parece-me que é ainda uma forma de representação da realidade concreta. Mas, por outro lado, há a filiação do Ministro de Nação e há a mobilização de objetos, designadamente de objetos encontrados. E temos aí uma objetividade nova, temos assim, uma arte quase objetual. E aqui, o artista ajuda-nos a fazer a leitura quando parte, precisamente, de um conceito, como ele, por exemplo, de um poema, ou de um verso, como ele. E a obra surge quase como acompanhamento da ideia, como ilustração educada à maneira daquilo que é tradicional, chamado de arte conceitual tradicional, é quase um desaforo. Mas com um artista que é habitual e é presente naqueles artistas que nos habituarmos também a chamar-nos de conceitual. Não sei se isto é legítimo a fazer estas três leituras. Se eu só dizia-se uma coisa antes e deixar falar o artista, graças a mim, muito mais, se eu dizia-lhe como eu. É que eu referi-me, eu estou de acordo consigo. Depende do peso a que se dá, do peso que se dá à tendência conceptual. Eu estou de acordo consigo. Eu não disse que ele é um falso conceptual, no sentido de que não é nada disso. Não. Ele é conceptual, é primeiro conceptual. Eu utilizo o conceptual. Aliás, esse, as instalações. Simplesmente, ele se deve. Ele não pega um calhau e atira um calhau para o meio da sala de exposição, por exemplo. Ele não é um... Repara-me, não é um retrato de ready-mails. Vai ao lixo, pega-lhe uma coisa e pinta. E não é um ready-made assistido. Isto é outra coisa. É nesse sentido. É uma subversão ao ready-made. Portanto, e o meio do começo que nos vai ao lixo? Há um grande inquilino para o meu peito. Na área de conceptual. Que é de supor. Que a cabeça vai com um lado e o corpo vai com o outro. As ideias estão no sítio e o corpo vai com o outro. Agora, como é óbvio, penso eu. A minha cabeça faz parte do corpo. E, portanto, quando um artista conceptual utiliza estas ideias, está a utilizar também o seu corpo. Ou algo que represente o seu corpo. Neste sentido, eu penso que, por vezes, há uma discussão geográfica há outros anos. A palavra conceitual dentro de um carácter profundamente frio. Há uma coisa de secar, ou não sei dizer, se você fosse a porção, digamos assim, o sangue. Não é? Mas eu permito dizer que isso, esse mal entendido, foi intertido pelos conceptualistas. Eu não posso? Não posso. Mas eu não posso. Isso é importante. Eles estão... É do meu ponto de vista. Mas é ruim e, desculpe-me. Desde esse ponto de vista, eu creio que o professor Brague também é um conceptualista. Isto, embora eu não vejo o conceito de origem limitar a essa dimensão de modernismo, creio que hoje em dia podemos falar de quase um pós-conceptualismo, traga outras dimensões, que é patente na sua arte, e que não se fica apenas pela ilustração da palavra do dicionário, ou de alguma esquema ligada num livro de físico ou de qualquer forma, ou de um sloven, por exemplo, trabalhado a Neon, por exemplo. Estamos longe disso já. Ali, o próprio arte conceptual. Isto foi um deles primórdios, parece-me? Certamente, mas sabe, eu não entendo a história de arte como a arte especial da própria vida, não é? De maneira que são sentimentos aquilo que eu... Sentimentos, meus pensamentos, eu... O conceito, no sentido... A mente aconselha que cresce muito pouco, o trabalho cresce, o dinheiro ou os meus sentimentos, E, nesse sentido, os conceitos, em que eu estive ligado na minha vida, são conceitos de... Um conceito de idade, de forma... São conceitos... Não são formas... Não são formas... São formas do sentimento. Em quanto às contradições, é... É verdade... Eu creio que o meu trabalho é uma boa organização. Eu tenho que dizer... Ou, na certa altura, a gente nasce-se, vai crescendo e... A certa altura tem algum sentido, Eu sinto que o meu trabalho é uma boa organização. Não falei com tradição, não é? Não, não, não. A gente falava destas edições entre elementos contraditórios. Então... Eu sinto profundamente isso. Eu creio que é isso que está em todo mundo, A gente vai ter isto que a gente tem entre os meus estes, A gente vai chamar isto de... A gente vai chamar isto de uma questão de imagem aqui... É verdade... Eu, se isso é uma imagem aqui, Eu tenho um reflexo na minha vida... Eu sempre me lembro... É verdade que as vezes temos que, Tendo a encher, E encher a uma... Há uma... Há uma situação de depósito, Fundo de depósito, Eu tenho as coisas... Quer dizer... São depósitos. E, portanto, há uma certa ânsia, em relação à memória o citar, captar a memória organizada e depois o outro a outra operação é sofrer sofrer porque assim a simplicidade é um ponto de chegada, não é um ponto de partida não pode ser um ponto de partida um artista não pode ser um ponto de partida e é nisso que o conceito a meu ver, num sentido em que diz eu não me identifico porque é uma simplificação à partida e eu tenho ideia, tenho ideia, em geral estamos a ver já, podemos aplicar a fazer combinado eu tenho, do meu ponto de vista e para o meu trabalho a simplicidade o gesto mínimo é um ponto de chegada a simplicidade esta tensão da simplicação a partida da acumulação posso fazer um argumento mais? só esta de uma, muito simples nesse caso é mais como partir do meio da encorrecimento do universo ou atribuir o universo que de cima da tendo até como título para a posteriori não há regra não há regra quer dizer como é como um filho eu posso pensar em os outros então posso chamar Manuel posso chamar Francisco posso chamar não deixam de ser menos ou menos por isso e o importante é ser fator de si de si de si eu não sei como é que se chama como é que se chama os seus pais esse é fator de si ah, é o tom seria Antônio seria Antônio seria Antônio e não por isso o retirou da sua condicional não é o suicídio o pobre o dar o nome algo que vai aparecer depois não implica necessariamente no conceito deismo digamos daqueles radicais nem sequer o contrário quer dizer olhar com uma pessoa e dizer olha este foi em casa de Antônio digo de Antônio ou animal de Deus eu ou simulando as dignidades do silêncio depois digamos e sempre através da expressação do verso e então portanto não há eu gosto de dar informações sobre a maneira dos processos porque isso acho que é interessante para as pessoas que a gente publica a medicina a medicina sobre a oficina de cada um eu não gosto muito a palavra laboratório mas a oficina não me se agrada a oficina a oficina do artista é o artista por exemplo eu passo muito tempo sentado muito tempo sentado quando tenho dúvidas sento é inclusive faço ao contrário exprimo as próprias dúvidas nas tensões nas tensões da obra investindo a obra e eu sou um bocado professor às vezes tenho que vencer as minhas tensões as minhas dificuldades e sempre eu faço muito tempo sentado ninguém que eu lhe possa dizer pronto não há não há muitas vezes eu ponho não às coisas por exemplo esta exposição que é uma exposição que eu acolhia há 23 anos de trabalho houve uma preocupação de não fechar através do tipo que eu dei a esta exposição de José da Risa etc portanto é o sentimento de que somos enteiros de que nós eu não tenho no meu trabalho eu venho sempre de algo de algo que não fui eu que fiz quase se vocês virem bem cada um dos ciclos partem quase todos quase todos são o resultado de como uma resposta a algo que eu não fiz um diálogo a algo que eu não fiz o princípio digamos assim o princípio do trabalho podem ser um direito postal encontrado não sei o que há aqui um trabalho que se chama quase romance quase romance que é um trabalho que eu realizei entre 1915 1913 e 1937 e este trabalho partiu eu vou-vos dizer coisas concreentes mas pode não ser isto e tanto melhor se não for isto que eu estou dizendo se estiver a mente muito melhor os bilhetes postais que se encontram os bilhetes postais que se encontram há dentro são evidentemente são que está publicado é especulado e eu quando vi esses bilhetes postais que são bilhetes que são produtos do interior da escada não 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 do teatro da escada há algo que me tocou isto eu não sabia bem porquê não sabia bem porquê e de repente eu resolvi construir um romance a partida deste lugar o que eu gostava é um superfície de inspeção de mensagem e e é-se atrás não é depois eu escrevo atrás da imagem e então encontrei este depois encontrei este que era a mesma coisa mas que era diferente e é sempre o que eu gostava depois encontrei o outro que era a mesma coisa mas que era ainda mais diferente dos outros dois e era sempre a mesma coisa portanto era curioso que a mesma coisa tivesse três imagens diferentes sendo a mesma coisa e sendo vista do mesmo ciclo isto é não da plateia mas atrás dos vestidores porque esta fotografia é uma fotografia não tirada da plateia para o palco mas de um palco detrás do palco para a plateia é ver isto é olhar para as coisas e achar por aí achar bizarro é uma forma bizarra de apresentar de maneira que eu digo a certa altura foi nascer uma série de imagens fui construindo uma série de imagens fragmentadas que eu tinha como herói ou heroína uma bailarina e foi e a coisa a certa altura começou a ter o caráter de um filme de fotogramas um filme um filme que não necessariamente eu perseguia mas no enredo perseguia um enredo formal a certa altura sim ainda vi com muitos sentidos neste trabalho há vários sentidos o sentido no sentido do olhar a escuta o olfato o olho o olho é muito grande o olho é fechado ou aberto não havia ar nem atrocidade O povo que pode estar fechado ou aberto tem a solução de orelha, a orelha só tem, ou houve ou não houve, mas é sempre uma orelha. Eu fui reproduzindo, digamos assim, o ritmo destas, os filhos que têm, ligado para a linha de terra empolrada, com como destacando em membros do corpo das bailarinas, essa parte foi isto nunca mais acatável. Nunca mais acatável, não tinha sentido como as obras, nunca mais acatável, já que pode ter que ver as obras, as obras e as interessas, agora vocês estão no ponto final. E eu não esqueci nada. E então havia um senhor de vilão, que era agente literário, e que, quantos professores, era alemão, e que eu falava, quase era as mãos italianas, e o professor lhe perguntava, como está? Eu respondia, quase. Quase. E hoje eu vi aquilo era a resposta perfeita na minha intenção. Quer dizer, o facto é assim, a gente está sempre quase. Se está mal, pode ficar bem. Se está bem, pode ficar mal. Se estiver quase. É perfeito. E então, este diálogo do romance que estava a durar, era uma orientação enorme entre um infinitamente pico pequeno e infinitamente grande, as imagens que se invertiam e se recompunem, é um evento nunca mais acatável, durou treze anos a fazer. Ficou o passo do romance. Mas, o Caminete também realizou, o Sr. Lourdes, uma boa sem gastamento próprio, e diga, e com o fim da história. O CERCY da Sino,, que tem uma boa semelhança, que tem uma boa semelhança que não é? O Carlos Lourdes, uma boa semelhança. O Dr. Lourdes, um Bocamu, e com o fim da Sino de Associação da Universidade, e com o fim da Sino de Associação da Universidade, Obrigado. Obrigado.